E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez eu vou mostrar como vocês podem fazer pra vir aqui no Photoshop e diminuir ou aumentar uma imagem sem ela ficar distorcida, né? Sem ela ficar toda torta e estranha. Então, o primeiro passo é você selecionar essa imagem, né? E quando você clicar aqui no canto pra poder diminuir essa imagem, você clica em Shift. Você clicando em Shift, ela diminui sem entortar, olha lá pra você ver, ela continua mantendo o padrão, né? Então, se eu aumentar, ela continua mantendo esse mesmo tamanho, esse mesmo padrão. Se eu clicar em Shift e Alt, ela vai diminuir proporcional dos lados todos, né? Olha lá, todos os lados que foram diminuindo em conjunto. Se eu clico só Shift, ela diminui só pra onde que eu tô indo. Se eu tô descendo, ela só vai descer. Se eu tiver subindo, ela só vai subir. Se eu aperto Shift e Alt, ela vai diminuir de todos os lados, né? Então, às vezes eu uso muito isso aqui pra poder adiantar muito o meu trabalho, né? Na hora de eu vir e organizar algum vídeo, algum tutorial, alguma outra coisa. O que acontece com a maioria das pessoas? Quando elas vão aqui, clicam aqui pra poder diminuir ou aumentar a imagem, elas clicam aqui e diminui sem pensar, né? Eu quero diminuir aqui. Então, nunca diminua aqui pelo centro aqui, né? Nem mesmo aqui na diagonal, porque ela vai ficar toda torta a sua imagem, né? Não adianta que ela vai ficar bem estranha e acaba atrapalhando todo o seu trabalho, né? Então, no mais, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês hoje, né? Mostrar aqui como vocês podem fazer pra poder diminuir essa imagem sem distorcer, né? Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Se você estava com essa dúvida, muito obrigado. Compartilhe aí, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Valeu e até mais, pessoal!